Olá meninas e meninos! Tudo em geninha? Hoje eu vim gravar um vídeo muito legal e especial que eu aposto que vocês também vão gostar, que é... Hoje eu vim ensinar pra vocês como vocês criar o seu próprio green. E se você quiser assistir esse vídeo, vem comigo! Nós vamos precisar do pique-arte e do eris. Nós abrimos o pique-arte e apertamos no mais a bolinha e nós apertamos no histórico. Aí a largura vai ser 1600 e a altura 900. Aí você aperta em ok e tem que ficar assim, nessa largura. Nós apertamos aqui nesse quadradinho aqui embaixo, pra escolher a cor que você quiser. Eu vou escolher duas cores, que vai ser rosa. Eu vou escolher duas cores, que vai ser rosa e esse verdinho aqui, bebê. Aí você vai assim girando e depois, assim, e pronto. Até agora é só isso. Aí vocês apertam aqui e escolhem o símbolo que você quiser. Eu escolhi... Aí eu escolhi esse quadradinho. Aí vocês vão e vão deixar a largura que vocês quiserem. Bem, querendo, eu vou deixar assim, diagonal. Mas você pode deixar do jeito que você quiser também. Pronto, aí a gente deixa aqui do tamanho e aperta lá de novo, pra escolher a outra cor. Que eu escolhi essa cor assim, azul bebê. Aí você vai e aperta, vai girando até a cor que chegar que você se quiser. Aí vai... Você vai e coloca do mesmo jeito que você colocou o rosa. Só que tem que ser diagonal também. E vai ficar assim quando você estiver fazendo. Eu desci o meu assim. E acho que ficou bonito, né? Ficou lindo. Aí você volta lá, de novo. Pra você fazer o que quiser, né? Eu escolhi assim. Você vai e escolhe um triângulo. Ou o que você quiser, né? Aí o tamanho, você deixa... Oito. E vai abrindo ele. E eu deixei o meu assim. Se vocês quiserem, deixa de outro jeito, pode escolher outro. Aí vocês pegam essa imagem no celular de PNG. Vocês clicam na imagem e colocam do tamanho que você quiser. Aí vai ficar lindo. O meu eu deixei assim. Você aperta lá de novo pra escolher cor. E escolhe uma cor verdinha assim. E colocam lá bem direitinho no celular. Na tela do celular. Aí aperta aqui em quadrado. Aí depois vai ficar assim. Você tem que ajeitar bem direitinho pra ficar bem na tela mesmo. Assim, eu deixei assim o meu. Aí você vai pegar qualquer imagem do celular de PNG. Nós vamos usar o Erense agora. Aí pega qualquer imagem mesmo. A imagem que a gente tirou. Aí você pega a imagem que você editou. E coloca naquele outro programinha. Aí tá pronto o nosso gleam. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal. Dê bastante like. E até a próxima vídeo. E até a próxima vídeo.